Ao vivo, mais uma vez, Felipe Laguinati falando com vocês. Gente, isso aí, mais uma live hoje aqui no Instagram. Gravando aqui no Instagram, depois vira um podcast, você pode ver no YouTube, no Facebook, onde você quiser. Aurinha, mandando um oi pra todo mundo que tá entrando, esperando hoje o meu convidado, o Dio Santo. Tô, pra gente começar o nosso papo de hoje, nossa live, 52ª live. Isso aí, muita gente passou, muita gente legal passou, muita gente vai passar ainda por aqui. Faço o convite, toda quarta-feira, 18 horas, não percam. Eu ou meu brother from a Mother Mother, André Deac, conversando com uma pessoa legal aí das artes. artistas, arquitetos, pensadores, professores, bastante gente aí. Olha até a Fundação Le Corbusier. Não, uma cena aqui pra eles. Somos fãs. Esperando o Dio Santo entrar aí, a gente começa o nosso papo de praxe. Deixa eu até dar um update aqui, fazer uma agendinha pra quem tá acompanhando. que sempre é legal, que a gente começa o nosso papo. Devor Costa, mandando um oi aí pra galera que está entrando. Vamos lá, deixa eu passar aqui informações pra vocês aqui dos próximos convidados. Na semana que vem, a gente vai receber o Narcélio Grude, brother aí também. No dia 15 de setembro, a gente recebe a Marília Pasculi. A gente até remarcou com ela, já era pra ela ter entrado aí. Deixa eu já colocar o Dio Santo aqui, a gente já começa o nosso papo de hoje sem mais delongas. Dio Santo, eu tô falando pra você atualizar o seu Instagram, senão você não consegue entrar. Você consegue fazer isso? Não sei se você tá me ouvindo. Se você quiser fazer um joinha aí pra mim. Ouviu? Deixa eu avisar aqui. Então beleza, cara. Cara, só atualiza, acho que você vai precisar atualizar o Instagram. Vou entrar lá na loja, não sei se o seu é, enfim, iPhone ou Android. Mas eu espero que enquanto você atualiza eu vou falando com o pessoal. Vamos lá, gente. Só repassando novamente quem a gente vai receber na semana que vem. A gente recebe o Narcélio. Na outra semana, no dia 15, a gente recebe a Marília Pasculi. A gente até remarcou com ela já, mas agora está confirmado pro dia 15 de setembro. Dia 29 de setembro, a Cristiane, que é uma pessoa que tem um trabalho muito legal com jardins do Brasil. Ela trabalha com tombamento de jardins históricos no país. É bem interessante. No dia 29, a arquitetura bicha é um coletivo bem legal de arquitetos que lutam pela causa LGBTQI+. E depois a gente tem, no dia 6 de outubro, o Francesco, que é o dia 30 de outubro, eu tomo minha segunda dose. Uma informação importante da vacina contra o Covid. No dia 6 de outubro, a gente recebe o Francesco, que é um autor da biografia da Lina Bobardi, que eu estou lendo agora. É muito legal, recomendo também, já faço aqui um jabazinho. E depois, no dia 13 de outubro, bem adiantado, já estamos aqui, temos a Joy Morrison. Uma artista aí também, bem legal, de longa data, a gente já conhece ela. Por enquanto, são esses os nomes confirmados até o final do ano. Devemos ter mais umas 10 lives aí. Até porque, enfim, o ano está acabando, né? Loucura. Mas é isso, gente. Esperando o Dio Santo atualizar o Instagram dele, para a gente começar o nosso papo. Quiserem fazer perguntas sobre o Arte Fora do Museu, sobre mim, sobre os convidados. Fiquem à vontade. Só vou repassar quem já passou por aqui, só para a gente ter uma boa noção, que não foi pouca gente, não. Então, vamos lá. Só os 51 primeiros nomes que passaram por aqui. A gente teve o Binho Ribeiro, o Gaú Manzi, a Nanda na Rua, Simone Cis, Tec, Guilherme Kramer, Alex Sena, Bueno Caos, Fundação Atos Bulcão, O Eio, Jander do Bijari, Celso Gitaí, Walter Caldona, Mauro Neri, Nick Alive, o João Nitti, Lumumba e a Francine, o Enivo, Deneri, Lumumba, Chesco e a Círius, Bieto, Rui Amaral, Zezão, o Sator, Emol, o Orion, o Marco Artigas, o Alei Yussef, Alexandra Ribeiro, Raiz, Stephanie Lima, Marimates, Tica Índia, Soberana Ziza, Mag Magrela, Daniel Melim, Célio, Janena Macruz, Mozart Santos, Marcelo Dantas, Luca Bombosi, Cherne do Graffiti Queens, Jane Prades, Eduardo Surur, Luiz Eduardo do IAB, Ivan Borges Salles, Advogado, Negrito, Alexandra Henry e Nina Pandolfo, Ozzy e hoje Dênis Dio Santo, que eu só estou esperando ele atualizar. no Instagram dele, para a gente começar aqui a nossa conversa semanal, não está sem voz, gente. Mas é isso, para quem não conhece, o Arte Fora do Museu é um projeto que está no ar desde 2011, ou seja, são 10 anos, mais 10 anos já, na Labuta, fazendo aí bastante coisa com arte urbana, arquitetura, a gente trabalha com quatro categorias, arquitetura, street art, grafite e afins, escultura e murais também. Em São Paulo tem bastante murais antigos, por exemplo, foi uma inspiração para a gente a esses... tem uma tradição, principalmente nos prédios do centro da cidade, com os prédios do Nia Maia, por exemplo, todos eles tinham algum mural ali de Cavalcante, Portinari, então essa é uma das categorias. E a gente mapeia isso daí desde 2011, começamos modestamente mapeando 100 obras na cidade de São Paulo, e hoje temos mais de 2 mil obras mapeadas, não só na cidade, mas no mundo todo. E eu convido vocês a conhecerem aí, é só entrar no arteforadomuseu.com.br e ver ali um monte de obra, ver que obra existe perto da sua casa, ver obras de artistas que você gosta, roteiros, perfis dos artistas, enfim, tem bastante conteúdo ali para se perder, basicamente. E desde o ano passado, faz um ano que a gente está fazendo as lives, né? A primeira live, inclusive, deixa eu até ver a data exata que foi, mas foi no dia 13 de agosto, faz mais de um ano, na verdade, que a gente está fazendo. Ficamos algumas semanas só de férias aí no final do ano. Mas é isso, quase toda semana há mais de um ano falando com gente muito legais, como eu pude mostrar para vocês aqui nessa lista de nomes que eu passei. Mas é isso, a gente tem uma escenaria material, Luciano Pilo 19, também um abraço para a galera que está entrando aí. Fiquem aí, porque daqui a pouco o Dio Santo está entrando. Só está arrumando ali o Instagram dele, porque o Instagram tem dessas coisas, você precisa estar com ele atualizado, senão você não faz lives. não sei, não sei, não sei, eles te limitam a fazer algumas coisas. O Denis está avisando aqui. Opa, já apareceu ele aqui. O convidado de hoje é Denis Fonseca, também conhecido como Dio Santo. Me ouve, meu amigo, tudo bem com você? Estou te ouvindo, sim. Estou te ouvindo, sim. Tudo jóia, cara, beleza? Beleza, agora deu certo. Desculpa o atraso aí que rolou esse... Não, a culpa é do Instagram, pode ficar tranquilo. Acontece. Pois é. Ó, viemos combinando, você está de Flamengo aí também. Não, não é nem Flamengo, a minha camisa é de uma banda punk, mas pode ser Flamengo também. Pode ser o Fred Krueger, depende da referência. Mas incrível. Cara, brigadão por ter aceito aí o convite para trocar essa ideia com a gente hoje aqui, nesse papo que a gente faz semanal. É muito legal. Enfim, a gente já tem mapeado o trabalho seu faz um tempo, já norte, fora do museu. E aí a gente chamou e foi bacana ter tido essa resposta sua. Obrigado mesmo aí pelo aceito do convite. E vamos lá, cara. Eu que agradeço o convite aí. Muito massa. Deixa eu só fazer uma apresentação sua, para quem não conhece, mas o Denis Fonseca, também conhecido como Dio Santo, é o nome artístico e o eu lírico dele, é publicitário de formação e trabalhou muitos anos em agências e desde 2010 é designer, freelancer em tempo integral, mas também atua como fotógrafo, artista visual e DJ. É um breve resumo, mas é mais ou menos isso, né? Cara, antes de começar, eu queria saber como é que você está aí, velho. Tipo, eu tenho que perguntar isso para todo mundo, porque é isso, né? Pandemia, isolamento, ficar em casa nesse um ano e meio. Tudo bem que agora as coisas voltam, entre aspas, a um certo normal. Você vai para a rua, as coisas estão como se não existisse uma pandemia, né? Mas eu queria saber como é que foi para você nesse um ano e meio aí, não só pessoalmente, como que você lidou pessoalmente mesmo com a pandemia, mas como que isso afetou também a sua produção artística. Bom, a pandemia foi assim, foi no esquema das ondas, né? Ali no início do ano passado foi bem complicado, né? A gente não sabia de nada, então depois de sair de casa foi bem, bem, bem interessante, né? Agora está mais tranquilo, mais tranquilo, bem entre aspas, né? A pandemia está rolando aí, mas as coisas estão funcionando normal, a gente tem que sair de máscara na rua, mas eu já encontrei com a família, já fiz viagem. Semana passada eu estava lá na mobilização dos indígenas ali em Brasília, sabe? Seis mil indígenas em volta, então dizer que nesse momento, assim, com a pandemia, preocupado, querendo que mais gente vacine, que passe mesmo, passe logo a pandemia, mas tentando não ficar tão neurótico, assim. No trabalhar, cara, no produzir, assim, a pandemia, por exemplo, ano passado, como, sei lá, tinha que ficar muito em casa mesmo, nessa época de junho, julho, o que aconteceu? Eu comecei a desenhar a lápis, sabe? De ter ali uma prancheta sempre ali do meu lado e de passar um tempo ouvindo um podcast, sabe, essas coisas, assim, de ficar em casa, assim, eu peguei o costume de ficar desenhando a lápis, com lápis colorido, assim, lápis de cor, sabe? Coisas que eu nunca tinha feito. Eu desenho mais o computador, etc. Eu desenho no computador, faço extensio, faço serigrafia, então eu ficava muito na rua, ficava muito pra fora, assim, fazendo essas coisas. Então a pandemia me trouxe pra lápis de cor, sabe? Desenhar com lápis de cor em casa, desenhar vírus, desenhar loucura, desenhar bobagem, sabe? Então foi coisas assim que foi rolando. Acabou voltando pra um trabalho de ateliê, né? É, pra trabalhar em casa, assim, de ficar desenhando pra passar o tempo, né? Ah, vamos passar o tempo aqui, preciso desenhar. Eu estudei também, né? Tirei tempo pra estudar, aproveitar que tava em casa, né? Não tinha muito o que fazer. Eu fui fazer cursos, sabe? Esses cursos na, tipo, doméstica, sabe? Que tem curso de desenho e tal. Vamos ver ali o trabalho do ilustrador, vamos fazer um curso de alguma coisa pra ilustrar, pra desenhar, pra fazer, eu fiz curso de after effects, pra fazer animação, coisas assim. Massa. Cara, deixa eu, a gente vai, o papo não vai ser cronológico, tá? A gente vai falar de passado, futuro, presente, aí sem muita, sem muita ordem, assim. Mas eu já queria saber, já engatando nesse, nisso que você falou, de você ter experimentado com lápis de cor, né? Se tem alguma coisa já que mudou no seu trabalho, com base nessas experiências suas, nesses últimos meses de, é isso, de testes na sua casa, assim. Olha, eu agora, tipo, essa segunda temporada de pandemia aqui, 2022, desde março, abril, eu vou te dizer que eu tô bem improdutivo, assim. Que eu voltei pro computador, assim. Eu tô produzindo, sei lá. Improdutivo no sentido de trabalhar com tinta, né? Eu voltei pra desenhar o computador, lidar com foto, tenho me distraído com outras coisas ali, eu tenho ficado pouco, assim, fora de casa pintando, sabe? Então eu tenho trabalhado pouco. Agora, no início do ano, deu uma engatada de uns, de os amigos pedirem coisas, tal, de ilustração pra capa, ilustração pra flyer e tal, deu um gás de voltar a animar, ilustrar, sabe? Ilustrar na mão e tal, mas nos últimos meses, assim, desde a última onda de pandemia, que foi muito xarope, assim, eu tenho ficado bem, bem improdutivo nesse sentido, assim. Aí eu fui, sei lá, fazer palhaço. Eu fui, teve uns finais de semana aqui, um pouco antes de entrar em Right Now mesmo, que eu, sei lá, fiz um número de palhaço aqui no quintal, filmei o número e tal, e apresentei na live de uns amigos. Foi rolando essas coisas, sabe? Nada mais programado. Você produziu alguma coisa na rua durante a pandemia? Nada. Só, bom, eu saí com uma, eu, o trabalho meu, assim, eu colei uns lambes antigos que eu tinha, mas era coisa bem antiga, não era nada novidade, nenhuma coisa programada. Mas eu saí com duas amigas, a Carol e a Thalita, que elas, assim, estavam com projetos novos de lambes, assim, de fazer uns lambes pela cidade. Aí eu saí com elas, assim, meio de, pra ajudar, assim, ah, como é que faz a cola, onde é que passa a cola, etc. Eu aproveitava e levava os papel meus antigos, debaixo do braço e espalhei pela cidade, assim, mas nada, nada muito, muito externo. Você tem algum plano aí, já? O que eu mais fiz agora foi pra... Ah, a Thalita entrou, acabei de falar dela. Aproveitando pra galera que tá vendo aí, quem quiser mandar pergunta, fica à vontade aí, escreve aí pra gente e o Dio Santo responde aí. Mas você tá com algum projeto de voltar, porque eu imagino que você deve estar com uma vontade aí também, de fazer coisas novas na rua, né? Tô. Aqui em Atibaia, nessa edificação circulando na cidade, tem muitos desses muros de cimentão, assim, e tal. Eu tô afim de fazer alguma coisa com existência nesses muros, assim, eu tenho, já tenho olhado eles há algum tempo, vejo que tem bastante lambes, tem bastante coisa colada. Aí eu queria, sei lá, parar um dia e me dedicar a algum muro, assim, de fazer alguma coisa com extensio, tal. De repente, produzir alguma extensio maior pra botar nesse muro, assim, algumas brisas, assim. Legal. Cara, deixa eu fazer uma regressão agora aqui e perguntar como é que foi o seu início de interesse pela arte, assim. Se foi uma coisa já, infância, quando você meio que descobriu que era aquilo que você queria fazer da vida? Ah, de infância mesmo, assim, de desenhar na infância, de ler revistinha, de assistir desenho, de ver coisa na TV e tal. Foi nessa, eu sempre gostei muito da criatividade, né? Fui muito pilhado na criatividade, na questão, sei lá. Tinha um jogo de videogame, por exemplo. Tinha um jogo de videogame no Mega Drive, assim, eu gosto muito de jogar videogame até hoje. E no Mega Drive tinha um jogo lá que você pintava cenários, tal, não sei o quê. Aí eu tinha amigos que tinham computadores, sei lá, você imprimia banner, sabe? Impressora matricial. Ó, vou entregando a idade, né? Tinha impressora matricial na época, tal, e a galera fazia banner, não sei o quê. E aí eu comecei a pirar as coisas, pô, de fazer banner, de imprimir, sabe? De fazer coisas artísticas. Eu lembro que eu e o primo da mesma idade, assim, ele comprou um CD pirata, programas piratas, assim, e ele gravou esse CD pra mim. E no programa tinha um tal de Photoshop 3 ali nesse CD. Eu instalei o Photoshop e aí comecei a funcionar no Photoshop, assim. Na época eu vendia uns livrinhos nas feiras de computação, assim, que ensinava a você fazer letra do Photoshop pegando fogo, letra do Photoshop de gelo, e não sei o quê. Aí eu fui funcionando em efeito de Photoshop, já desenhava, sabe? Copiando capa de dito também, tipo, a capa de jogo de videogame, coisas assim, sabe? A capa Power Slave do Iron Maiden, que era uma capa legal. O joguinho de videogame, que era o Earthworm Jim, que tinha as capas do videogame. Bom, belíssimas referências às duas. Eu fui pirando nisso, assim, eu fiz colégio técnico em edificações, porque tinha desenho técnico, no colégio técnico, assim, aí no desenho técnico, desenhar planta, essas coisas e tal, eu sempre gostava de, sei lá, botar uns macacos na árvore, um passarinho no teto, fazer uma textura na casa, dar uma pirada, assim, falei, bom, acho que não é muito desenho técnico que eu quero fazer, eu quero desenhar outras coisas, usar a criatividade em outras coisas. Aí eu fui pra publicidade, assim, publicidade, direção de arte, design gráfico. Você prestou, você fez publicidade, é isso? Fiz publicidade, entrei na faculdade em 2001. Você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou de americano, sou do interior de São Paulo. Ah, tá. Não, eu... Isso. Temos caminhos parecidos, porque eu sou de Jundiaí, também prestei colégio técnico, desenho técnico, identifico, sei como era chato fazer essas coisas, assim, e tentar dar uma subvertida no desenho já ajudava um pouco a tornar menos chato aquelas peças ali. E, cara, as suas referências, né, você falou duas referências aí que eu acho interessante do ponto de vista visual e também mostra um ecletismo de fontes de inspiração, né, que é o, sei lá, você tá indo do Iron Maiden a um Earthworm Jim, que é um outro videogame e tal. Então, quais são, eu acho que essas coisas vão se mudando com o tempo, assim, mas as suas primeiras inspirações, em que momento que você viu realmente um artista que você falou assim, puta, esse cara aqui é muito bom, você identificou realmente um artista pra além do desenho, entendeu? Que é o desenhista do Earthworm Jim, eu nem sei o nome do cara, o do Iron Maiden eu até sei, é o Derek Riggs, né, ele é o mais famoso e tal, mas que momento que você realmente identificou um artista e falou assim, cara, eu gosto desse traço, desse cara, porque acho que o Iron Maiden, o Earthworm Jim é tipo assim, é a banda, é o videogame, né, mas quando que você viu um estilo de alguém, falou assim, cara, esse aqui é muito legal, vou me inspirar, não sei, algo do tipo. Cara, assim, um dos caras que eu lembro, aí eu já não era mais tão novo, né, mas tipo, moleque, lógico, você gosta muito assim do Salvador Dalí, do Picasso, os caras são mais pop, né, tipo, o Bansky, qual que é o nome daquele outro lá, o Kitty Herring, são umas referências assim de moleque, mas eu lembro que assim, já na, quando eu comecei a querer fazer coisa, mesmo, eu gostei muito do Toulouse e Lautrec, sabe, assim, ah, Toulouse e Lautrec, porque ele fazia pôster, né, e eu comecei a pirar nessa coisa de fazer pôster, assim, eu lembro de entrar em contrato com os pôsters do Toulouse e Lautrec e falar, ah, pôster, velho, eu gosto de fazer pôster, eu quero fazer pôster. Acho que isso tem muito a ver com essa formação sua de designer, né, acho que dialoga muito com isso, né, acho interessante você falar, quando eu te perguntei do começo, você já falou de uma coisa que não é tão começo assim, mas esse Photoshop, né, acho que assim, a sua primeira lembrança, talvez, manufaturando a arte, realmente, ali, tenha muito de uma lembrança do digital já, eu acho que, se me corrija se eu estiver errado, mas acho que talvez você comece a dar vazão, realmente, à sua criação, mais no computador, de fato, do que em cadernos. Ah, sim, muito mais, assim, o computador foi onde eu comecei a desenhar mais, fazer montagem no Photoshop, fazer flyerzinho pra festa, sabe, foi bem o Photoshop mesmo. E desenhar na mão era ali meio paralelo, assim, eu não tinha muita visão, ah, vou fazer uma baita ilustre lá na mão, assim, eu gostava do computador, de fazer as ilustres no computador, começar a te rascunhar na mão e ir pro computador. Em que momento você tira do digital esses desenhos e leva pro mundo físico, seja com cartazes ou lambes, stencil? Eu já tava mais velho, cara, eu tinha ali por volta de uns 28, 29 anos, assim, que daí eu começo a ilustrar pra fazer cartaz, mesmo pra transformar em serigrafia, assim, eu até fazia algumas ilustrações digitais, sabe, em 2008, foi ali em 2008 quando eu começo a trabalhar numa balada lá no interior de São Paulo, que era o Nocanto, assim, nessa de, ah, fazer flyer e tal, eu começo a trabalhar nessa balada, fazendo flyer pra balada, aí eu começo a pirar muito em pôster, fazer serigrafia, fazer flyer impresso, ilustrar mais, mas ainda é muita ilustração mais digital, ilustração que eu fazia o rascunho e depois ia ali pro digital, assim. Fazer na mão, na mão mesmo, aí é mais depois dos 30 anos, assim, que eu começo a pirar em desenhar, escanear e botar o desenho mesmo, assim. Você lembra do seu primeiro trabalho que você colocou na rua? Não, não lembro. Não lembro. Não, não lembro. Deixa eu te perguntar outra coisa, cara, a respeito do conteúdo dos seus trabalhos, né? A gente fez uma pesquisa aqui, você usa bastante elementos do folclore, né? E eu queria saber de onde que vem essa inspiração. Cara, eu morei no Acre, morei no Acre, eu trabalhei no Acre, morei no Acre durante um ano e meio. Eu tenho, né, eu tenho amigos em São Paulo que são acrianos, tal, a gente ficou amigo lá em São Paulo, eu, Diogo Soares, da banda Los Porongas, tal. Aí ele voltou pro Acre, começou a trabalhar lá e tava trabalhando na Secretaria de Cultura de Rio Branco. Aí eu fui pra lá uma vez, voltei, fui pra lá de novo, fiquei um tempão trabalhando na Secretaria de Cultura e lá fui tendo contato com isso, sabe? Com a ayahuasca também, tomando ayahuasca, comecei a ter contato com essas coisas do folclore e isso começou a vir em sonho, em rapisco, em coisa meio de estar desenhando. Ali começaram a surgir esses elementos, fora os outros folclores que a galera contava e desenhava, tal. Foi aí que eu começo a desenhar esse tipo de elemento. Você falou da ayahuasca, eu até identifiquei umas coisas meio de fractais, assim, acho que é muito influência disso, né? Sim, total, bastante. Já vem do design gráfico, né, que o design gráfico tem muita coisa da simetria, dessas coisas da expansão, das formas geométricas, tal. A ayahuasca leva isso também para o mais psicodélico ainda, né? A Judite tá escrevendo aqui, a ayahuasca é poderosa. Quem quiser mandar pergunta, deve conhecer você. Sim, o beijo é o seu trabalho também, ela faz trabalhos com lã, eu acho, ela faz umas coisas bem doidas, assim, com lã, é bem interessante o trabalho da Judite. Depois clica ela e entrevista ela. Poxa, a Judite, manda um oi pra gente aqui, interessa sim. E quiser mandar pergunta, aproveita aí, fica à vontade. Cara, eu acho que muito do, isso que eu ia até te perguntar, você tava semana passada, né, você falou que você tava lá em Brasília, lá, na luta ali com os povos indígenas, foi ali que você, foi nesse período do Acre que você se identificou mais com essa causa, assim? Foi, foi no período do Acre, assim, que eu tive bastante contato com os indígenas de lá, e, assim, já tinha contato com algumas causas ativistas, mas ali no Acre, com incêndo ali de perto o rolê da Amazônia, assim, aí que ficou assim, a galera precisa muito de, de, de uma força, de um combustível ali pra, pra fazer o movimento deles, sabe? E ainda, assim, ainda bem que eles têm gente pra caralho ali, que fazem coisas junto com eles, assim, então eu entrei pra tentar somar de alguma forma, né? Fui lá de fotografar, sempre que possível, eu tento fazer algum trabalho, design gráfico, assim, pra fortalecer o movimento. Foi, foi de lá que surgiu bastante, bem forte isso. E conta como é que foi aí, cara, como é que foi estar lá no meio da... a gente só vê a imagem daqui pela internet, assim, essas coisas que viralizam e parecia um movimento muito forte, assim, né? Acho que, não sei se nunca, se foi a maior mobilização indígena da história ali, mas ficou, foi bem impressionante. Foi. Eles estavam dizendo ali que era a maior mobilização indígena da história, assim, tipo, tinha sete mil indígenas acampados ali na Praça da Cidadania, e foi fortíssimo, é muito, é muito sensacional, assim, porque é muito indígena, né? Eu ali no Acre, eu tinha ido em evento dos indígenas, e tinha, sei lá, uma galera, uns 30, 40 indígenas. Sabe, no meio de sete mil indígenas, 170 povos, assim, então 170 povos, é uma pintura diferente da outra, um corte de cabelo diferente do outro, é uma língua e tal, cada galera tá na, tem ali o seu estilo, né? E super forte deles estarem lá na briga, né? Isso é super inspirador, né? Você vê gente do Brasil inteiro tá lá, pra tá numa luta política, assim, isso inspira pra caramba, né? Pô, que massa que tem gente que tá produzindo esse movimento, pra essa galera tá aqui, tá nessa luta, tá na briga política, sabe? Mostrar o quanto que isso é importante, né? Você tem que tá lá, você tem que tá lá pra pressionar o STF, pressionar o Congresso, você precisa ter indígena eleito, sabe? Falaram muito sobre isso lá, assim, pra fazer as leis, senão vai tudo passando e vai tratorando, né? Que é a palavra que a galera tá usando muito aí, vai tratorando os direitos deles. Então tem toda essa mística, toda essa mágica muito legal, também tem a parte tensa política dos inimigos ali, dos indígenas que estavam lá também, então também é tenso por isso. E outra parte que eu também achei muito interessante é que, assim, a partir do momento que ali o acampamento virou um bairro, ali em volta já tinham os comércios, tinha chegado gente pra vender marmita, calçadinhos, brinquedo, tal, um monte de coisa ali, os próprios indígenas estavam vendendo as coisas deles, tal, virou um fluxo, assim, virou um mini bairro durante sete dias ali, e de tudo rolando, né? De tudo, assim, você vê indígenas de todos os tipos. Assim como a gente tá ali encantado com eles, com a música deles também, eles também tão ali escutando uma rocha, cantando um sertanejo, comendo um espetinho, até a parte ruim que eles bebem, né? Isso é muito ruim, além de uma indígena ser bem firme, assim, de falar, meu, a gente não tá aqui pra festa, a noite não é pra ficar bebendo, a noite é pra, assim, pros anciões descansarem, pras mulheres descansarem, não é pra ficar tocando música e bebendo até tarde, assim, é uma luta séria, tal, etc, tem a marcha, então foi uma baita experiência, baita experiência. Tirei muita foto legal, tirei muita foto legal, foi massa de contribuir com um grupo lá do, que era Mídia Índia, Mídia Índia, Mídia Índia, Mídia Índia, a PIB, COIAB, tava todo mundo num grupo do Telegram mandando fotos, tal, isso é coisa de jornalista lido, né? Bastante gente fazendo isso, então, muita imagem legal, muita gente pegando imagem legal. Ó, Fortaleza, um baita evento bem organizado, assim, com palco, banheiro, comida pros indígenas, sabe? Água, lona pra galera montar barraca, assim, ó. Cara, e a pergunta que eu te faço é como que a arte pode auxiliar em lutas como essa? A arte, de alguma forma, assim, dependendo de quem faz, do tamanho da pessoa, assim, ela pode tornar, dar visividade pras causas, né, ela pode apoiar financeiramente, pra você ter ideia, tipo, o Alok tava lá, apareceu o Alok, assim, ó, e os indígenas ficaram enlouquecidos pelo Alok, assim, ó, eu não sabia que o Alok era tão raro com os indígenas, assim, porque o Alok foi lá tomar iuássica, os uniquinhos, não sei o quê, isso pra ele parece que ajudou muito a vida dele, então, os indígenas também adoram o Alok, assim, que é muito indígena lá pra ver ele. Ele é um cara que, tá, fortalece ali na fama dele, né? A gente pode, assim, denunciar, tentar preservar alguma coisa, ajudar a fazer redes de gente apoiando, tá, aí fazer um cartaz, fazer um flyer, produzir um vídeo, produzir uma foto, espalhar, assim, acho que aí acaba misturando tudo, né, não é só o artista, né, você acaba é o artista, é o ser humano todo que tem que estar se movendo, né, você tem que falar com a sua rede do zap, clicar no seu Instagram, fazer uma arte, fazer uma ação, tentar somar de alguma forma. Todo qualquer ativismo, pode ser um ativismo indígena, pode ser um ativismo dos pobres, pode ser um ativismo trans, LBTI, tudo isso aí, acho que a arte sempre, ela pode contribuir com qualquer causa ativista. Eu tava lendo aqui também que você acaba retratando algumas personalidades também, né, você chegou a trabalhar com alguma, retratar algum indígena também ou não? Não, não retratei nenhum indígena ainda, fiz nenhum conhecido, assim, mas eu tô querendo fazer o Ailton Krenak, que eu sou muito fã do Ailton Krenak, acho que ele é um baita cara, eu tô muito afim de fazer o Ailton Krenak, tem sido uma baita inspiração, assim. Quem eu fiz ali, eu fiz o Chico Mendes, acho que eu só fiz o Chico Mendes e a Frida Carlos, só. Eu nunca faço muita gente que, assim, que tem uma cara... A Marielle, você fez isso? A Marielle, é verdade, eu fiz a Marielle depois de uns dois anos já do falecimento dela, que também fiquei meio assim, tipo, vou sair desenhando a mina, nunca tinha ouvido falar dela, e agora, falecido, vou inventar de desenhar, assim, por isso que eu quero desenhar o Krenak agora, enquanto ele tá vivo, então eu cheguei pra fazer uma homenagem da pessoa em vida, assim. O Chico Mendes... E eu tô desenhando o Mestre Irineu. Ah, do... Mestre Irineu do Dive. Terminei ele hoje, assim, mas encomendo pra um amigo lá do Acre, inclusive, que pediu pra desenhar o Mestre Irineu pra ele. E deixa eu te perguntar, cara, você desenha esse... a sua plataforma acaba sendo realmente o digital, e aí você passa ela pro mundo físico depois, de alguma forma, né? Como é que você tem trabalhado, cara? Estêncil, lambi, cartaz, grafite, pintura? Em qual que você se sente mais à vontade, assim? O que eu mais tenho feito agora, assim, pra sujar bastante a mão é estêncil. Eu faço estêncil, assim, faço os estêncils e tal, aí como eu faço estêncil no computador, né, tudo simétrico, assim, eu mando ele cortar a laser, fica uma pá de estêncil tudo igualzinho, bem bonitinho e tal, e eu vou trabalhando com essa textura dos estêncils, assim. Como eu faço ele, assim, como eu faço ele no computador, e faço ele cortado a laser, eu tenho um certo limite de tamanho, eu também não manjo muito de técnicas de estêncil, eu boto um voal no estêncil pra ele ficar um desenho massa, mas eu fui pro estêncil porque a serigrafia não tava mexendo com tinta suficiente ainda, fazia os desenhos digitais, e pra serigrafia ali, uma cor, duas cores, né, o estêncil abriu pra usar muitas cores, muita tinta, muita superfície, assim. É o estêncil que eu mais tenho feito. Tô com bastante estêncil. E grafite, você arriscou já também? Nunca risquei fazer grafite, assim, porque eu não tenho tanta habilidade pra desenhar, assim, pá, na mão, sabe, ter um baita traço legal, assim, nunca estudei tanto desenho pra ter um baita traço legal de grafite. Então eu ainda tô confortável no estêncil, mas eu acho que no futuro, um dia, assim, eu tenho muita vontade de fazer grafite, assim, uma arte que eu pago muito pouco, assim, pá, eu queria fazer um negócio desse aí, tipo, uma empena, sabe, com a galera que desenha umas paredonas de prédio, eu acho isso muito massa. O que você falou, acho que a formação sua aí no desenho técnico, à toa não é, né, porque acaba te ajudando em trabalhar com medidas, esse tipo de coisa, acho que a, quando você vai trabalhar com estêncil, o importante é ter tudo milimetricamente ali pra não sair do lugar, né? É, sim, sim. E daí, assim, aí onde eu, como o estêncil, ele é muito certinho, né, aí onde eu boto o caos é meio na criação, na hora de usar o estêncil ali. Como eu posso usar ele de diversas formas, eu vou aplicando, vou criando textura e tal, até, assim, às vezes eu penso, ah, eu quero finalizar esse quadro com tal desenho, mas aí tem toda a textura, tem que trabalhar com a tinta, trabalhar com as cores, que daí vai ficando interessante, assim, dá pra botar um certo caos na composição, apesar disso, tem isso que ser bem certinho. Dessa formação sua de designer, você trabalha bastante com marca e identidade visual, né, e acho que você deve trabalhar bastante também com tipografia. Você leva isso pro seu trabalho também? Pro seu trabalho artístico? Não, não, assim, muito raro, isso eu deixo mais pro design gráfico mesmo. Normalmente eu levo a parte artística pra, por exemplo, design gráfico, assim, ah, vou fazer uma marca mais diferenciada, mais artística e tal. Fora da parte da arte, assim, eu acho que, por exemplo, os extensos, pode ser, sabe, que o extensos, como é um negócio com uma cor, bem chapado, pode ser que ele lembre um pouco uma marca, sabe, uma identidade. Mas não é exatamente essa a intenção. Mas com tipografia você acaba não usando também, com frases, esse tipo de coisa. Não, assim, não gosto de nada escrito, assim, a única coisa que eu tenho escrito num quadro, assim, acho que esse quadro aqui de trás tá escrito yushidu, que é uma palavra que um indígena lá do Acre me ensinou e tal, e acho que é a única palavra que eu tenho escrito, assim. Não tenho muita brisa de trabalhar com letra nos quadros, não. Como eu acho que eu já faço pôster e tem que ter data, nome, telefone, zap e etc., na hora que eu vou pros quadros e digo, não, 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 sem texto aqui, só desenho. Cara, você acaba se definindo como um designer nomad digital, né, e aí eu queria saber por onde você andou aí nesses tempos, né, o Acre, Americana, Atibaia, você morou fora também, né? É, eu vim de, eu fiquei, sei lá, quatro meses ali no Uruguai, uma vez que eu fiquei bastante tempo no Uruguai, assim, diretão. Mas eu fui de Americana, morei em São Paulo um tempo, aí de São Paulo comecei a viajar pra Uruguai, fui pra Uruguai, fui pra Argentina, aí fiz um rolê na Europa, assim, que eu fui ali, sei lá, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, fui pra Suíça também pra ver a galera dos designers gráficos lá, Uruguai, a Débora tá falando do Uruguai, que eu conheci lá no Uruguai, lá ficando grandes amigos aí no Uruguai, aí que eu fiquei bastante tempo lá. Morei num asilo, cheguei a morar num asilo ali no Uruguai, não só, não participo num asilo pra ficar lá, ficar lá no Uruguai os meses. Aí onde eu fiquei mais tempo mesmo foi no Acre, assim, eu fiquei um mês, depois eu vim embora, depois eu fiquei quatro meses, vim embora, fiquei mais três meses, vim embora, fiquei um mês e vim embora. A gente tinha mapeado aqui, acho que com a sua ajuda, inclusive, alguns trabalhos que você fez no Uruguai, né, e um dos painéis lá é uma índia, né? Isso, aquela índia, eu lá fiz com um uruguaio, que por acaso chama El Santo, por acaso, assim, El Santo, acabou rolando, assim, que lá no Uruguai tem um um projeto chamado Contraparido, que é um cara que ele mapeia quem tá fazendo grafite, ele é grafiteiro também, mapeia a galera do grafite. Aí eu tava lá com os extensos, né, no Uruguai, eu escrevi pra essa conta do Instagram, né, ele falou, meu, tô aqui, tem os extensos e tal, queria colar com uma galera, fazer algum painel aí, fazer alguma coisa, e ele me chamou pra fazer esse rolê lá no Uruguai, assim, no bairro do Uruguai, eles estavam pintando um muro grandão do cemitério lá. Aí eu conheci o El Santo, aí lá a gente fez um corvo, eu fiz um pedacinho da parede com os extensos, aí ele tava com essa parede que ele tinha visto fazia tempo, ele falou, meu, eu vou pintar tal parede lá, eu gosto desse trabalho que você tá fazendo, dos indígenas e tal, me fala um pouco dos indígenas que você conheceu lá no Acre, aí eu falei pra ele lá do Subquim, etc. Ele falou assim, massa, então eu vou pintar uma índia, e você bota uns extensos ali em volta, fechou, a gente trabalhou uns dois dias e fez esse painel lá. Que massa, hein? Aí eu tenho um outro painel, foi bem massa, foi bem massa esse rolê. Aí, do hostel que eu tava, eu fiz duas mesas ali pra eles, fiz as mesas do hostel, com extensos. E como que dá pra fazer uma comparação de cenas aí, de todas essas cidades, de Atibaia, Montevidéu, Acre, americana, São Paulo? Como é que é essa mudança, mudança de ambientes e mudança de cena também? Ah, é, cada lugar é um lugar, né? Cada lugar tem uma linguagem, tem um jeito de lidar com a galera, sabe? Ali no Uruguai, Montevidéu é uma baita grande cidade, eu tava ali de turista, então tinha até um certo ciclo de conhecer as pessoas, mas não muito profundo, mas já lá no Acre, sim, Rio Branco, ela é uma cidade, uma cidade ali onde rola tudo, ela é pequenininha e tal, aí você já conhece todo mundo, conhecia a cidade inteira, sabe? Conhece os rolês, conhece as várias bandas, você se mistura mais com as pessoas. Aí, viajando na gringa, assim, tipo, na Europa, na Europa, brasileira é atração turística, né? Então, todo mundo quer conversar, quer saber, varia muito, assim, quando eu estive na, tipo assim, Alemanha, Itália, assim, na primeira vez que eu fui, aí na Itália, eu fui ali pra Veneza, e eu conheci, assim, uma pessoa, ela tinha ficado hospedada na minha casa, e o irmão dela tinha uma galeria em Veneza, sabe? Aí rolou um dia lá de a gente pegar um sabadão e fazer uma exposição na galeria dos caras lá, das gravuras e tal, não sei o quê. E aí eles têm toda uma coisa assim, ah, vai ter uma exposição, então tem que ter um vinho, tem que ter um queijo, tem que conversar com as pessoas, tem que ter uma música, sabe? Receber as pessoas bem, assim, isso foi muito legal. Aí, tipo, na Alemanha eu expunha na rua, né? Eu expunho muito na rua, nesses olhos que eu fiz, assim, Alemanha, Uruguai, Argentina, eu tinha bastante serigrafia comigo, então eu expunha na rua, ou eu botava uma mesinha, ou parava ali no chão com a pasta mesmo, e ficava vendendo desenho pra galera, assim, e vendeu muito, é muito legal, assim, porque quando você tá, assim, meio trabalhando, né, você não tá tão de turista, é mais fácil de você fazer, fazer amizade, né? Fazer amizade com a galera, ter contato. Na Alemanha nem tanto, assim, mas, por exemplo, no Uruguai, puta, no Uruguai eu passei muito bem, assim, quando eu fui pro litoral, por exemplo, assim, no Uruguai, trabalhar vendendo serigrafia e fazer amizade com muita gente, com a cidade toda, sabe? Todo mundo conhecia o Trump, não sabia o que eu tava fazendo, por que ele tava ali, sabe? Socializa com gente do mundo inteiro, assim, gente da Argentina, gente da Colômbia, gente do Chile, gente de Israel, gente dos Estados Unidos. Então, a experiência é muito, muito massa, assim, eu gosto, assim, né? Na Suíça, quando eu fui, o único problema na Suíça que eu fui, assim, bem quando o Bolsonaro tinha ganhado a eleição, tava muito frio lá. Então, era muito esquisito o inverno, as coisas mais dentro de casa, tal, etc, e todo mundo parava pra perguntar do Bolsonaro. Assim, eu falei do Bolsonaro um bilhão de vezes, assim, mas deu pra dar rolê no ateliê de alguns artistas, tal, lá. Como se tem muita grana, né? Tem muita artista, tem muito ateliê, tem muito estúdio, tem muita galera produzindo coisas, né? Tem muita galera produzindo de sábio grave. A nossa parte também foi bem interessante ali. Tem muita gente que trabalha mais na rua, assim, e tem um desejo, né, de expor, de levar o trabalho pra uma galeria, pra uma exposição, uma mostra, sei lá o que for. Como foi pra você, assim, a sua... Eu não sei se foi essa a experiência na Europa, a primeira sua, mas a experiência de expor em um lugar, assim, pra além da... Eu acho que quando o seu trabalho tá na rua, ele tá exposto lá 24 horas, né? Mas quando você tem um lugar delimitado realmente pra sua arte, assim, como é que foi pra você? Ah, foi massa, sabe? Porque era a oportunidade que eu tinha pra trocar com as pessoas e mostrar o meu trabalho. Tava em viagem, tal, etc. Então, pô, ali, queria fazer amizade, né? Queria conhecer gente, queria conhecer outros artistas. Então, o trabalho estando ali é um assunto, né? Você vai falar sobre o trabalho, falar sobre o seu desenho, falar sobre você. Foi super legal, assim, eu achei sensacional. Muito bom. Como que a fotografia influencia no seu trabalho também, que você é fotógrafo, né? Eu tiro foto, né? Eu sei tirar foto, assim, eu tiro foto, tenho uma câmera, gosto de tirar foto, tal. E a foto é a foto, né? Eu acabo não transferindo isso pra nada de pintura, tal. Eu ainda não fiz nada nesse sentido, assim. Eu acabo tratando as fotos do computador e normalmente eu faço alguma escolha de algum tema, assim. Eu fotografei muito Uruguai, as outras vezes que eu fui pro Uruguai, e os meus temas lá foram o Dia de Amanjá, do Uruguai, é simples, comemoram o Dia de Amanjá, igual a gente comemora aqui. Então eu fui, tipo, três anos pra lá fotografar o Dia de Amanjá. Eu tô há dois, três anos também fotografando o Carnaval de Montevidéu, assim, o Carnaval do Uruguai. Sabe? Essa temática, lá pesquisar como é que são os desenhos, tal, etc. Pode ser, assim, eu, quando eu vejo alguns bonecos do Carnaval do Uruguai e vejo os desenhos que eu faço na mão, a lápis, assim, que tem umas coisas bem psicodélicas, eu vejo, assim, pode ser que isso esteja influenciando, sabe? Talvez eu olhe pra isso de alguma outra forma, porque acabo desenhando alguns dos monstrinhos, algumas das coisas que saem ali no Carnaval, sabe? Mas eu ainda não concluí esse trabalho de fotografar o Carnaval. Fotografar o Carnaval seria o trabalho, assim, fotografar o Carnaval. Eu até imaginei que você utilizasse da fotografia, porque acho que tem essa, acho que você consegue trabalhar com gradientes ali e uma precisão pra passar pro stencil, que pode ser útil, assim, imaginei que você estivesse mesclando as coisas. Não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso ainda. Eu agora, nas fotos que eu tirei dos indígenas, eu até tô pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, mas acho que é mais voltado pra serigrafia do que pro stencil, sabe? Porque vai ser mais fácil de manipular as imagens ali e depois é mais fácil de eu ter um módulo de impressão, né? Cara, você é o primeiro cara com quem a gente fala aqui que trata de serigrafia. A gente falou com bastante gente de stencil, mas serigrafia não é tão comum, assim. Não tanto quanto stencil, né? Eu queria que você explicasse mais ou menos como é que é o processo da serigrafia. Acho que o da... Se você quiser explicar o do stencil, também pode ser legal pra quem não conhece, mas o da serigrafia eu tenho até uma curiosidade própria. A serigrafia, né, ele também é um módulo vazado, só que como é que você faz esse módulo vazado, assim? Eu não vou conseguir explicar a terminologia exatamente técnica, mas você tem ali a tela, né, que é uma tela de tecido, e você trata ela com um produto que reage ao calor, né, à luz UV, e você tem o fotolito, né? Você tem no seu... O fotolito é o seu desenho uma cor, né? É o desenho chapado uma cor, que é o quanto você consegue gravar em cada tela. Aí você vai dar um banho de luz nessa tela aí, e onde está o desenho, assim, a luz não vai queimar, e aquilo vai ficar vazado, né? Você lava a tela, e aquilo vai... A tinta passa por ali. Aí você joga a tinta por trás dessa tela, e você vem e grava ela no papel como se fosse um carimbo. Papel, uma camiseta e tal, como se fosse um carimbo. Esse é o processo da serigrafia. Mas é... Você falou papel, camiseta e tal, mas parede não faz muito sentido. Ou faz também? Você pode tentar pintar uma parede com uma tela de serigrafia, assim, mas não é o ideal. Não é o ideal. Eu tenho uma amiga que ela já até fez na casa dela, eu fiz na minha casa também, mas é uma superfície muito rugosa, né? Uma superfície que não aceita bem a serigrafia, né? Como ela tem que decalcar, fazer um carimbo, fazer uma parede. O extenso faz muito mais sentido. O extenso faz muito mais sentido. Aí a serigrafia, o que é? Faz lamb, né? Você grava uma pá de lamb, que é um método de impressão rapidão, você descolou um papel ali, que é aquele papel tipo jornal, você faz vários e faz umas colagens de serigrafia. Fiz bastante isso, bastante com textura, com desenho. E o extensor, você utiliza que material, cara? Porque, inclusive, a semana passada a gente entrevistou o Ozzy aqui, que é, sei lá, um dos precursores do extensor no Brasil e aí ele estava falando que ele começou com capa de disco, eles não tinham muita noção, assim, do que utilizar, né? Quais os materiais que você usa e qual que você recomenda também? Pode até ser uma dica. Não, eu estou usando basicamente papel triplex. Como eu corto a laser, assim, eu mando uma folha de papel triplex, que é papel bom, sabe? O ideal é o triplex, não duplex, porque o duplex eu acho ele muito fininho, ele enverga rápido, tal, etc, ele é um extensio que estraga rápido. O papel triplex vai acabar estragando, mas ele dura mais. Aí tudo no papel triplex. Esse é corta na laser, é isso? Corta na laser. Corta tudo na máquina laser. Qual que é o maior trabalho que você fez, cara, você sabe? Maior, assim, de tamanho, assim, né? Eu acho que foi a parede que eu fiz ali no Uruguai, acho que a parede da Índia, assim, é um dos maiores trabalhos, assim, de quadro, é esse quadro que está aqui atrás de mim, assim, acho que é o maior quadro. Mas aí desse do Uruguai, na verdade, não é um extensio muito grande, você pegou o mesmo extensio e compôs ele. Ah, tá, o maior extensio que eu já fiz foi um extensio, não foi um extensio muito grande, não, eu fiz o extensio de um pirarucu, e era um pirarucu de, acho que uns dois metros, por alguma coisa, assim, era muito grande. Duas folhas, né, imaginou? Duas? Duas, duas folhas. Cara, duas folhas, porque a folha do triplex é grandona, a folha do triplex tem, tipo, 90 por 1, 20, alguma coisa assim, uma folha grande, então duas folhas já dá. E o que você faz, cara, eu dei curiosidade mesmo, o que você faz com o resto dos extensos, você joga fora, você guarda? Se o extensio estraga, eu jogo fora, aí tem extensos que eu vou guardando, assim, sei lá, o extensio ele fica entupido, então ele ganha uma outra textura, né, assim, é folha, tal, etc, o extensio ele é entupido, ele ganha uma outra textura, você pode trabalhar ele usando outras texturas, tal, a não ser que, assim, a hora que ele estraga, estraga mesmo, se ele ficar muito detonado, aí eu jogo fora. É, eu tô perguntando isso, que a gente trouxe o Nick Walker pra cá em 2013, né, ele é um, sei lá, um dos pais do extensio lá na Inglaterra, e aí tinha alguns, assim, que ele guardava, e tinha alguns que ele rasgava, assim, ele falou assim, cara, eu não quero que ninguém pegue isso aqui, eu não quero ter registro disso, porque tinha um, porque ele mostra muito, quando você tem muitas camadas, né, separado não diz muita coisa, né, agora quando você junta as camadas do extensio pra construir um desenho, ele acaba tendo um outro significado. É, ele deve ter um outro apego, um outro trampo ali, com o extensio dele ali, eu com os meus extensios, eu tive agora, no final do ano, no retiro da Ayahuasca, eu dei meus extensios na mão da galera, pra galera pintar, sabe, pincar uma casa lá, eu joguei o extensio na mão da galera, pra galera, vamos pintar aí, vamos ver o que vai acontecer nessa parede. Acaba sendo um trabalho seu, até onde é o seu trabalho, né, acho que é seu também, afinal você que fez ali. É, é meu também, é massa pra galera poder fazer isso, sabe, é uma experiência boa, assim, de largar na mão do pessoal, pinta aí, vamos ver como é que vai dar, vamos ver o que você sente de cada extensio, o que você quer pintar, sabe, quer pintar o Boitatá, quer pintar a Folha da Chacrona, quer pintar o Jagu, quer pintar a Onça, o Piranacu, diz aí, curte aí seu desenho, use spray, né, muita gente era muito legal, assim, ah, usar o spray, quando é que a pessoa vai usar um spray, assim, então, Paulo, não precisa usar spray, sujar a mão de tinta, tá ótimo galera, vamos ver, vamos ver, e se estamos fazendo a parede, com a gente que a gente for comenta, tal, é nosso mesmo. Agora eu tava falando, é a revolução coletiva. É, cara, tem um outro trabalho seu aqui, que a gente viu, que é as melhores coisas da vida, não são coisas. Que é uma intervenção, isso que eu ia te falar, isso daqui espalhou muito por São Paulo, né, cara? Como é que você começou a fazer isso daqui? Você fez mais de uma série, ou foi o mesmo que você espalhou até gastar? Cara, eu não espalhei nenhum desses, isso que é o interessante desses melhores coisas da vida aí, assim, eu te fiz junto com uma amiga, a Adriana, a Adriana Charru, que é do Greenpeace e tal, ela acho que ainda tá no Greenpeace, e a gente já tinha feito uma ação pro Chico Mendes, que era do aniversário de Chico Mendes, que era Chico Mendes sempre presente, e essa do Melhores Coisas da Vida a gente fez, e, meu, pegou, assim, pegou o arquivo A3, imprimiu, tipo, 250 lambes desse, e jogou na mão de um monte de gente, falou assim, a galera vai lamber a cidade aí, assim, então, assim, na cidade de São Paulo, eu acho que eu lambia alguns coloridos, assim, os coloridos que eu fazia de serigrafia, assim, às vezes eu colava em um lugar ou outro, mas foi muito pouco, assim, o resto foi, tipo assim, foi, Deus e o mundo, que tá, assim, eu não sei quem colou, mas um monte de gente tinha esses lambes na mão e espalhado na cidade inteira. Você viu em algum lugar inusitado ele? Chegou, virou camisa, sei lá, algo do tipo, assim? Não vi ainda, não vi ainda se ele foi roubado, se ele virou imã de geladeira, se ele virou alguma coisa e tal. Uma campanha publicitária de alguém. Mas vira e mexe, assim. Não, nada, não vi nada bizarro ainda, mas vi isso na cidade toda de São Paulo, assim, que eu nem imaginava, pá, olha o Lambie aqui, que eu não imaginava que pudesse. Ah, esse daí foi certeiro, cara, é incrível, assim, o poder de propagação, da arte urbana. E é isso que eu... É, isso aí, verdade, né, de dar na mão da galera, falar assim, ó, isso aqui não é meu, isso aqui é pra, vamos espalhar essa mensagem, sabe? Eu desenhei a letra, e assim, vamos espalhar a mensagem. E isso, espalhou organicamente, assim, organicamente, sem controle. Eu acho que a gente leu em algum muro em inglês, sabe? Viu essa frase em algum outro lugar, assim, as melhores coisas, the best things in life are things, aí ela traduziu para as melhores coisas da vida, não são coisas, eu fiz o estilo da letra, e a gente espalhou. Eu sei que eu já vi muito, inclusive em Facebook, Instagram, tipo, sabe? Isso daí viralizou. Essa frase, essa frase, assim, quem é dono da frase, né? Assim, a frase, a frase, ninguém é dono da frase, assim, o desenho foi eu que fiz, mas a frase, a frase é do mundo. Você fez, mas a partir do momento que você deu para as pessoas, falou, cara, espalhem aí, tipo, é muito maior, né? Acho que a mensagem é muito mais forte do que você reivindicar uma autoria, isso, né? Com certeza, quando eu fazia a serigrafia disso, eu usava muito para dar de presente, sabe? Para distribuir para a galera, foi uma demonstração que muita gente gostou, todo mundo gostava muito dessa frase, queria ter em casa esse desenho, assim, foi bem interessante. Isso é muito certeiro, cara, parabéns aí, não só por essa, mas essa daqui eu acho muito emblemática aí. Cara, a gente está chegando quase no final já da nossa conversa, e eu queria te perguntar umas coisinhas ainda, a gente tem falado com muita gente, cara, nesses anos, e é uma constante, como que as pessoas são afetadas pela arte, né? Então a gente estava, eu até te perguntei no começo aí, como que a arte pode ajudar na causa indígena, você até deu os exemplos aí e tal, mas eu queria te perguntar o seguinte, cara, como que a sua arte, primeiro, como que a sua arte te afeta, como que a arte te afeta, e como que a sua arte afeta a vida das pessoas? Afetar em que sentido? Como que a gente fala, a gente tem conversado com muita gente, nesse um ano, a gente entrevistou 51 pessoas, você é a 52ª, e a gente está há 10 anos aí falando com arquitetos, grafiteiros, muralistas, professores, e todo mundo tem alguma história muito legal, de como uma obra que a pessoa fez, alguém teve acesso a ela de alguma forma, e foi afetada, exemplos banais, tipo, sei lá, a pessoa pediu em casamento, a mulher na frente de um desenho da pessoa, mas acho que você deve ter histórias diferentes aí, de como que a sua obra afetou a vida de alguém, eu queria que você contasse aí algum exemplo de, que você viu, assim, que você soube, que vieram te falar, de um trabalho seu que chegou até alguém, e mudou a vida da pessoa em algum aspecto. Olha, não sei dizer, sabe, cara, mas eu tenho uma ilustra que é a Pachamama, que ela até estava no Flyer de hoje, do, mais fora do museu, que bastante gente tem essa ilustração, assim, e as pessoas gostam de saber que essa ilustração está funcionando em outras casas, assim, como se ela fosse um portal, sabe, ela está em vários lugares ali, sendo um portal, e acho que as do Festival Samaúma, lá para o Acre também, também tocam bastante a galera, sabe, que são umas ilustras bem psicotélicas, assim, bem da floresta, a galera gosta muito, assim, se conecta muito, fica brisando muito na arte, sabe, procurando coisas, encontrando elementos, tal, isso rola, isso rola muito, assim, isso rola bastante da galera ficar olhando bastante para a arte, entendendo, tal, vendo o que é aquilo, isso, isso, sempre rola essa vontade de explorar, mais a intenção de entender o que está ali, quais são os elementos, o que é que eu fiz aquilo, o que está rolando, isso rola bastante. Já rolou alguma coisa com criança, por exemplo, no seu trabalho? Criança, não, criança, não, assim, com o trabalho de ilustração, não, não sei, não, o filho da Érica, meu namorado, ele gosta muito do Homem-Aranha, do Hulk, tal, e ele viu que eu tinha desenhado o Homem-Aranha, do Hulk, e ele quis desenhar também, ele desenhou um copio, eu tinha, assim, foi bem legal, assim, legal, eu tenho uma amiga adulta, que ela pegou um desenho meu, e ela tatuou no peito, assim, gigantesco, assim, no peito todo, assim, bem massa, cara, e para finalizar, eu queria que você falasse, que arte que te inspira hoje? Que arte que me inspira hoje? Olha, eu estou pesquisando bastante, assim, o Jaider, conhece o Jaider, Saibel, não sei como é que é o, como é que pronunciou o seu nome dele, ele é um artista indígena, tal, não sei o que, ele teve ali na Cura Arte, fez umas cobras ali no portal, é interessante o trabalho dele, eu gosto muito do trabalho dele, o Mundano, o Mundano é um cara que me inspira faz bastante tempo, que é um baita de um grafiteiro ativista, o Mundano é o top dos grafiteiros ativistas, eu acho, o Chris Vector, gosto muito do Chris Vector, que ele é quase disposto, para produzir arte para o ativismo, a Mari Pavanelli, que é uma mina grafiteira, que faz painel, tem uma moça que eu acompanho também só do Instagram, não conheço ela, que o nome do Instagram dela, acho que é Preta Ilustra, tem uma mina que ilustra bem pra caramba, faz umas aquarelas, tal, fundida, eu gosto muito do trabalho dela, a minha amiga é a Judite, também gosto muito da Judite, está na gringa, tem um monte de coisa legal. E para finalizar, sabendo um pouco dessa, a Joy, eu vou dar um salve para ela aqui também, que é uma das próximas convidadas nossas. Salve, Joy. Pergunta que eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar de qualquer forma, se você acha que dá para separar arte de política. De jeito nenhum. De jeito nenhum, assim, de jeito nenhum. não tem como, faz parte da vida, faz parte da vida, as duas meio que estão juntas ali, são coisas humanas que a gente precisa estar provocando, precisa estar agindo o tempo todo. Perfeito. Mano, muito bom trocar uma ideia contigo aí, valeu esse papo, obrigado de novo por ter aceito o convite, espero te conhecer ao vivo em breve, assim que estivermos no mesmo território, na mesma cidade, acho que você está vacinado, eu também estou, a gente consegue trocar umas ideias aí, falar de projetos também, só até para te falar, o Arte Fora do Museu, a gente tem feito essas conversas com artistas, mas a gente quer ser uma plataforma para os artistas criarem também, então se você tiver projetos, fique à vontade para falar comigo, me chama no WhatsApp, a gente troca uma ideia, e tenta espalhar arte pelo mundo, cara, acho que trabalhos como o seu, pegando, principalmente não, mas acho que exemplificando nesse, as melhores coisas da vida, não são coisas, o efeito que ele teve, de espalhar a arte, espalhar uma mensagem política, também, no caso, uma mensagem positiva, eu acho super importante para o mundo, é isso cara, brigadão, e passo a palavra para você, se você quiser falar uma última coisa, fica à vontade. Galera, eu que agradeço, todo mundo que acompanhou aí, agradeço o pessoal do AISF fora do museu, e vamos que vamos, que a luta política está braba, e fora Bolsonaro! Tamo junto, cara, abraço, tchau, tchau. Tchau.